A campanha educativa Viva, Não Mate Nem Morra, foi realizada durante a saída dos motoristas que querem viajar para aproveitar o feriadão prolongado. A terceira Blitz Educativa contou com o apoio da Escola Piauiense de Trânsito. Durante a abordagem, foram entregues kits com instruções sobre guia de segurança no trânsito. Crianças no trânsito, velocidade no trânsito, paz no trânsito, ultrapassagem, documentos, pneus, freios, uso do celular, bebida e direção, uso do capacete e cuidados com o pedestre são os aspectos mais solicitados durante a campanha que começou há três meses. A gente vai continuar intensamente todas as programações de Blitz Educativa, a importância da união dos parceiros nesse momento para que a gente esteja juntos em toda a programação, é muito válida. A questão dos itens de segurança vão ser sempre frisados. Os condutores que passaram pela BR 343 aderiram à campanha. É segurança para a vida, tanto minha quanto a dos outros também, né? É muito bom, vem a questão da consciência, né? Isso justamente, todo acidente, né? Há uma observação que o motorista sempre há uma imprudência, questão de velocidade, ultrapassando, né? É isso que deve, é importante a consciência do motorista. É muito válido porque a gente precisa cada vez mais fortificar essa ideia da segurança no trânsito. No ano passado, em todo o Brasil, 46 mil pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito. Desse número, 228 mortes aconteceram no Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a campanha Viva Não Mate Nem Morra tem ajudado na redução do número de acidentes nas principais rodovias de todo o estado. O número de infrações também caiu. No mês de julho deste ano, a campanha também foi realizada no litoral piauiense. Na região, nenhuma infração ou acidentes com mortes aconteceram. A operação integrada da Polícia Rodoviária Federal contará com 200 homens até o final do feriado. Este motorista fez o teste do bafômetro. O etilômetro não acusou nenhum teor de álcool. É bom todo mundo conscientizar, não beber antes de dirigir, nem viajar também antes, depois. Agora vai tranquilo? Vou tranquilo. Essa operação integrada visa a redução de acidentes e principalmente a conscientização de todos os usuários para que não cometam infrações de trânsito que venham acarretar a morte de algum usuário.